Vamos supor que você está caminhando pela rua e se depara com um cão, todo machucado, ensanguentado, deitado, encostado na guia, que nós chamamos de meio-fio. E esse cachorro está debilitado, cheio de sarnas, e você então se compadece da dor desse animal. Então você pega esse cachorro, leva até um pet shop, para que eles possam dar um banho nesse cachorro, para que ele possa comer algo, para que eles apliquem um remédio nele e tal. E pouco a pouco esse cão vai melhorando. Você vai tratando dele, ele vai melhorando, até voltar a ser aquele cachorro bonito. Só que diferente de você, que se compadece, existem pessoas que, mediante uma situação semelhante, elas observam o animal nesse estado, debilitado, ensanguentado, cheio de sarnas, e essas pessoas chutam o cachorro morto. Se é que não entendem, elas cospem, elas tacam pedra. Você que é um novo convertido, precisa entender melhor o que eu vou dizer agora, para você não se escandalizar. Mas o evangelho hoje, é como se fosse esse cão machucado, debilitado, cheio de sarnas, a teologia da prosperidade é uma sarnas, a confissão positiva é outra, o dispensacionalismo é uma sarnas, o Agenor Duque é outra, o Benihim é uma sarnas, entre outras sarnas. E aí, você olha o evangelho dessa maneira e se compadece. Você não se conforma. Então você começa a defender a sã doutrina. Você começa a estudar a Bíblia, a partir de uma ótica espiritual e não denominacional. Porque a teologia, a ótica denominacional, só defende aquilo que a denominação tem por correto. Então você começa a orar, a buscar, a travar uma guerra, para que Deus venha a abrir os olhos dessas pessoas que estão seguindo um outro evangelho. Só que diferente de você, que se compadece, existem pessoas que observam o evangelho desse jeito, debilitado, cheio de sarnas, o Edir Macedo também é uma sarna, então essa pessoa vem e chuta. Por exemplo. De uma mina sem vergonha, que queria furumfar, que proveito tem isso. Nada contra a pessoa, da pessoa que desenvolveu esse trabalho, se é que eu posso chamar isso de trabalho. Isso aqui não é pessoal. Tá bom? Não te desejo mal. Espero que você tenha sucesso. Não dessa forma. Nada contra também. Os fãs que seguem. Não, cara. Isso aqui não é pessoal. Mas reflita. Você está chutando esse cachorro debilitado. Certo? Aqui no canal, nós refutamos, nós debatemos, nós denunciamos. Por que eu estou usando o plural? Porque aqui não é só eu. Nós temos uma equipe aqui no canal, uma equipe nos grupos do WhatsApp. Então nós tentamos fazer com que a pessoa sinta vontade de se auto-questionar. Porque não adianta você sair por aí questionando tudo e todos sem antes se auto-questionar. Nós tentamos fazer com que a pessoa sinta vontade de examinar, de confrontar, de contestar, de estudar, de tentar entender aquilo que ela crê para ela ver se aquilo que ela crê de fato é bíblico. Então nós tentamos isso aí. Claro, nós somos homens, mulheres, seres humanos, pecadores. Podemos errar. Mas o nosso foco é fazer com que a pessoa pare para pensar a respeito disso tudo que está acontecendo com o Evangelho. Então nós vamos refutar, nós vamos denunciar, mas nós vamos trazer a pessoa a essa auto-reflexão. Tá bom? Esse outro aqui também, o manto, nada contra o humor. Mas eu creio que é possível fazer um humor sadio e engraçado, que faça com que a pessoa venha a dar aquela risada gostosa, longa, se sentir bem, sem agir, sem escarnecer da palavra, do santo nome. O cara usa o nome de Deus toda hora, em vão, em chacotas, galhofas, não sei como. como se fala aí na sua região, quero deixar bem claro que esse é meu ponto de vista. Ninguém é obrigado a concordar. Não estou generalizando, não assisti todos os vídeos do Jacinto, nem do rapaz lá da música, não conheço. Não conheço todos os humoristas que promovem aí o dito humor gospel, não conheço. Mas vocês precisam fazer com que essas pessoas sintam vontade de refletir, de questionar, de estudar, de buscar. Existe uma passagem na Bíblia, no livro de Atos, onde o Eunuco, ele está retornando para a sua terra natal, né, e ele segue o caminho lendo um trecho da Taná, do Antigo Testamento. Então o Felipe chega e pergunta assim, olha, você entende isso aí? E o Eunuco responde, como que eu vou entender, cara, se não tem ninguém para me explicar? Hoje a pessoa, principalmente dentro do meio neopentecostal, né, a pessoa, sem generalizar, mas a pessoa está perdida, a pessoa está sem entender nada, está tipo o Eunuco, ali. E aí você tem a ferramenta, você tem a oportunidade de fazer igual o Felipe, chegar nessa pessoa e explicar, fazer com que ela venha a entender, abrir os olhos. Mas você prefere fazer uma paródia, uma chacota, uma galhofa, uma não sei o que lá e tal, e tal, né, você perde uma excelente oportunidade, principalmente vocês, que tem muitos seguidores, né, não estou dizendo que o que eu estou falando é uma regra ou algo assim, não, não é isso, cara, é minha opinião, tá bom? Reflitam a respeito disso, custa nada, não custa nada, certo? Esse aqui é o meu livro, Eclesia e Reforma Já, é um livro polêmico, é uma teologia não denominacional, eu falo a respeito de vários temas, escatologia, possessão demoníaca, guerra espiritual, dízimo, e outros temas, né, você que está acostumado com a teologia do sistema religioso, pode estranhar quando começar a ler, se você quiser saber o preço, adquirir esse livro, os detalhes e o passo a passo aqui na descrição desse vídeo, certo? Quero deixar aqueles agradecimentos, aquele salve aí de coração para o Antônio Carlos, Lucas de Ribeirão Preto, William Cavalcante, ao canal Linho Produções, ao Daniel Ramos, à Sandra Aparecida, ao Márcio Gomes, obrigado a vocês que foram citados, a vocês que ainda não foram citados, a você que está assistindo esse vídeo, né, se você está logado no Facebook agora, curta a nossa página para você ficar por dentro das novidades, lá nós postamos vídeos, estudos, artigos, né, o link da nossa página na descrição desse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família, só obrigado por tudo, até a próxima.